Eu tava com saudade de falar de Cavaleiros do Zodíaco aqui no canal, então chegou a hora. É uma obra cheia de referências, principalmente mitológicas, mas muitas dessas referências são bem sutis, estão nos nomes dos personagens, especialmente os Cavaleiros de Ouro. Então hoje a gente vai dar um passeio pelas 12 Casas do Santuário, pra saber de onde vieram esses nomes e qual é a história por trás deles. Já vou te pedir aquele like na confiança e bora direto para o vídeo. Pela ordem das 12 Casas, a gente começa com o Mu de Ares, e já começa com uma referência não griga. Aliás, não só o nome, como toda a raça do Mu se baseia nessa lenda, que é a lenda do continente perdido de Mu. Uma história que lembra bastante o mito de Atlântida e outros reinos lendários que desapareceram, foram destruídos em algum momento. E essa ideia de um continente perdido apareceu pela primeira vez nos trabalhos de um cara chamado Augustus Leponjan, no século XIX, depois de uma aventura, uma expedição nas ruínas maias de Yucatán. De lá ele trouxe o que seria um livro sagrado e foi se construindo essa lenda a partir disso. Mas o continente perdido de Mu só foi popularizado mesmo um pouco mais tarde, graças a outro cara, o James Churchward, que até escreveu uma porrada de livros sobre isso. E ele contava que, há mais de 50 anos, quando servia na Índia, ele fez amizade com um sacerdote indiano do mais alto escalão. E esse sacerdote teria lhe mostrado, sabe-se lá porquê, um conjunto de placas de cerâmica com textos numa língua que o James nunca tinha visto. Aliás, ele e todo mundo, menos três pessoas, que seriam as únicas que ainda se lembravam daquela língua, incluindo o tal sacerdote. O James era especialista em recuperar artefatos antigos e convenceu o velho a ensiná-lo essa língua. E daí, ele aprendeu. Nos livros dele, o James defende que essas tabuletas foram escritas lá, nesse continente perdido, onde toda a humanidade havia surgido. Um continente gigantesco que floresceu entre 50 e 12 mil anos atrás, habitado por uma raça superior à nossa em muitos aspectos. Inclusive, eles eram especialistas em fazer armaduras. Mas aí já é o mestre Kurumada falando, já que ele levou essa história toda para a mitologia do mangá. Passando agora para a segunda casa, a casa de touro, defendida pelo Aldebaran, o nosso representante brasileiro nas casas do Zodíaco. E aqui é fácil, né? Aldebaran é o nome de origem árabe, que significa o seguidor. E é o nome que se dá para a estrela mais brilhante da constelação de touro, a Alpha Tauri. E ela tem esse nome, o seguidor, porque parece seguir as Pleiades ali também, na constelação de touro. Essa é uma referência às filhas do Atlas lá na mitologia grega. Aliás, os gregos antigos tinham outro nome para essa estrela, Aldebaran. Era Lampadias, a portadora da tocha. Mas eu não encontrei nenhuma história específica sobre ela nos mitos gregos. Mas tem outras, né? Em outras mitologias, na cultura aborígene australiana, eles contam que essa estrela já foi um homem, um ancestral, até que ele roubou a esposa de outro cara, foi encontrado e queimado debaixo de uma árvore. Daí ele subiu ao céu como fumaça, até se tornar a estrela de Aldebaran. Mas olha, se a origem do Cavaleiro de Touro é fácil de identificar, a gente definitivamente não pode dizer o mesmo do Saga de Gêmeos. O que quer dizer que não tem uma resposta certa, só especulações. pode ter derivado da palavra Saga, da língua gótica, que significa o que se diz. É a mesma origem do verbo dizer, em inglês e alemão, sei e seigen. Ou então, se a gente quiser buscar uma referência mitológica, tem a deusa Saga, da mitologia nórdica, que é uma deusa contadora de histórias, uma deusa associada com a sapedoria e a vidência. O próprio nome dela tem como origem o termo nórdico Sha, que significa ver. É uma deusa que tem algumas coisas em comum com as musas, lá dos mitos gregos. Mas tem quem acredite que Saga, no caso, seja só outro nome para Frid, a esposa de Odin. Agora, um nome que eu sempre achei foda pra caramba é Máscara da Morte. Você já sente o impacto, e isso tem tudo a ver com o Cavaleiro da Casa de Câncer. No caso, é um apelido, lógico, porque a gente não sabe o nome verdadeiro desse cara. E é um nome que faz referência àquelas máscaras penduradas nas paredes da Casa de Câncer, que também é muito foda, convenhamos, né? Mas tem uma curiosidade aí. Na primeira dublagem que eles fizeram lá nos Estados Unidos, eles não quiseram usar Death Mask, e em vez disso alteraram o nome dele pra Mephisto. Fazendo aí uma alusão ao Mephistófeles, que é um personagem medieval, um demônio, lá nas histórias do Fausto. E agora, finalmente, uma referência grega. E aqui a gente vai ter que furar a fila um pouco e falar de dois Cavaleiros de Ouro ao mesmo tempo. O Aiória de Leão, que já seria o próximo mesmo, E o irmão dele, o Aiólos de Sagitário, que é o melhor Cavaleiro de Ouro. E quem discordar, tá errado. Ambos os nomes vêm daqui, da Odisseia de Homero. Aiólos era o deus gordião dos ventos, rei da mítica ilha flutuante de Aiólia. Mas esses são os nomes originais, tá? Em português, eles costumam aparecer como Éuno e Éólia. Então, se eles resolvessem traduzir os nomes dos Cavaleiros, provavelmente era assim que eles se chamariam na dublagem brasileira. O que é bem legal também. E a história mais conhecida é essa aqui, que tá na Odisseia mesmo. O Éulo era chamado de Guardião dos Ventos, porque ele mantinha os ventos violentos e tempestuosos trancados nas cavernas da ilha. E só deixava sair de lá com a permissão dos grandes deuses. Quando eles queriam castigar uma tripulação, ou até mesmo ajudar, como foi no caso do Odisseu, ou Ulisses, o Éulo entregou pra ele um saco dourado, cheio de vento, pra ele chegar em casa mais rápido. Chegando lá, já bem perto de Ítaca, a tripulação do navio aproveitou que o capitão tava dormindo, e abriu o saco, porque eles acharam que tinha ouro lá dentro. Péssima ideia. Isso fez o navio mudar de curso violentamente e voltar lá pra Éólia. Onde mais uma vez foram recebidos pelo Deus Guardião. Mas dessa vez não foram bem recebidos. O Éulo chamou o Odisseu de inimigo dos deuses, porque só isso poderia justificar aquela falta de sorte. E daí, ele foi expulso de lá. Chaca de Virgem é o cavaleiro mais eclético das Doze Casas. Tinha até um meme que fazia piada com isso, uns anos atrás, na época do Facebook. E no meio de todas essas referências religiosas, o nome vem, claro, do budismo. De Siddhartha Gautama, ou Shakyamuni. Simplesmente, o Buda, o fundador do budismo. Esse nome, Shakyamuni, de onde se tirou o Shaka, pode ser traduzido como o sábio do clã dos Shakyas. O próprio Buda era filho do rei de Shakyamuni. Portanto, um príncipe. Mas, vocês sabem, ele abdicou do trono e deixou a vida de príncipe para se dedicar à sua jornada espiritual. No caso do Shaka, então, a referência vai muito além do que só o nome. A própria personalidade e também as habilidades dele são baseadas no Buda e na tradição budista. Até a forma de se portar e de falar. É uma das referências mais competentes e eu acho muito legal mesmo. Ele é mais Buda do que o Buda de Record of Ragnarok. O Doku também é muito bom. Tem tudo a ver com aquela tatuagem que o Cavaleiro de Libra leva nas costas. A palavra é tanto de origem chinesa quanto japonesa. E significa filhote de tigre ou pequeno tigre. Mas, de novo, não é só uma questão do nome. Vai muito além disso. Para criar esse personagem, o Kurumada se inspirou na lenda de Naya. O filho do supremo deus dragão Shin-yo. Filho dele com uma mulher humana. E esse menino, Naya, era tão bom nas artes marciais que começou a ser chamado de Toko, o pequeno tigre. E, tipo, ninguém era páreo para ele. O moleque simplesmente passava por cima de todo mundo. Até que chegou um oponente à altura. O filho de um demônio que tinha aprisionado os espíritos de 100 dragões sagrados dentro de si. E, por isso mesmo, ele também tinha a aparência de um dragão terrível. Não foi uma batalha fácil, mas o príncipe demônio foi derrotado. E os 100 espíritos de dragões foram libertados. E agora você já sabe de onde veio a cólera dos 100 dragões. Fora que essa dualidade entre o tigre e o dragão, bem presentes na história dessa figura, acaba por se tornar uma representação do Yin e do Yang. O símbolo da harmonia que tem tudo a ver com o signo de Libra. Por isso mesmo, o cara é foda. Tudo faz muito sentido. No caso do Milo de escorpião, o Miro, a gente tem mais uma referência grega. Faz alusão à ilha de Milos, que foi inclusive onde ele treinou. E basicamente é isso. Eu vi em algum lugar que poderia ser também uma referência ao Milo de Crotona. Que foi um atleta grego lendário, mais conhecido pela forma como morreu. Ele estava passando ali num bosque e encontrou uma árvore. Que estava parcialmente derrubada pelos lenhadores. Ele quis terminar o serviço com as próprias mãos. E acabou ficando com a mão presa ali. Até que foi devorado por lobos selvagens. Mas não acho que seja o caso. Porque eu não consigo ver a relação dessa história com o personagem. Mas de qualquer forma, é uma boa história. E o Miro merecia mais um tempinho aqui no vídeo. Shura de Capricórnio é outro cara bem eclético. Sendo Excalibur o seu principal golpe, era de se esperar que o nome dele tivesse ali alguma relação com as lendas arturianas. Mas vai muito longe disso. É na verdade uma referência aos Ashuras. Os antideuses da mitologia hindu. Uma classe de demônios sedentos pela batalha e pela guerra. Que fazem oposição aos Devas. Mas olha, os bichos também são descritos como semideuses poderosos. Com qualidades que podem tanto ser boas, quanto maléficas. Até encontrei uma definição na literatura védica. Os bons Ashuras são chamados de Adityas. E são liderados por Varuna. Enquanto os maus são chamados de Danavas. E são liderados por Vitra. Acho que merece um vídeo só sobre isso aqui no canal. E depois dessa cacetada de referências mitológicas, o Kurumada não foi muito longe na hora de batizar o Cavaleiro de Aquário. O Kamos. Que por acaso é o meu segundo Cavaleiro de Ouro favorito. Só pra ficar registrado. A inspiração, nesse caso aqui, foi o escritor e filósofo franco-argelino Albert Kamos. Que morreu não tem muito tempo, na década de 60. Mais do que o nome, o pessoal tem especulado que até a personalidade, os ensinamentos e principalmente a filosofia desse cara foram levados para o mangá na forma do Kamos. Que é um nome bem bonitão mesmo, né? E aí, finalmente, Afrodite de Peixes. O famoso. Uns odeiam, outros acham estiloso. Tem gente que ama. Só sei que o cara tem um dos melhores momentos lá no anime. Nos finalmentes. Quase chegando lá no fim. E o nome dele não chega a ser uma surpresa, né? É o nome da deusa grega do amor e da beleza. Por quê? Porque dentro dos mitos gregos, ela tem tudo a ver com a constelação de peixes. Lembra quando eu disse aqui no canal de quando os deuses gregos correram do tifão? Então, vários deuses fugiram e assumiram a forma de animais para se esconder do bicho. Alguns foram até parar no Egito, como nós vimos aqui. No caso da Afrodite, ela e o filho, o Eros, se transformaram em peixes. E eles se jogaram nas correntezas ali do rio Eufrates, bem longe do Olimpo. Outra versão dessa história, acho que até romana, conta que Vênus e o Cupido, na verdade, foram levados, foram salvos nas costas de dois peixes. E aí, depois, eles foram recompensados com a constelação de peixes. De qualquer forma, é uma referência direta aos mitos gregos. Agora é o seguinte, aproveita que você chegou até aqui e vai dar uma olhada aí nos vídeos sobre o hipermito de Cavaleiros do Zodíaco. E se quiser o significado dos Cavaleiros de Ouro de Los Canvas, tem que deixar a curtida, hein? Mete o dedo nesse botão e aproveita para se inscrever no canal. Conheça também o nosso clube de membros com reacts exclusivos. Um abração e até o próximo vídeo.